E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Salve, eu sou o William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Moto E6 Plus. A dica é que esse celular está recebendo mais uma nova atualização aqui para o Android. Nós vamos fazer juntos e verificar aqui sobre o que se trata essa atualização. Você vai clicar assim, para cima, para cima de novo, vai até configurações, o botão aqui configurar. Dentro de configurar, você vai descer, descer e descer aqui na opção de baixo e clicar em sistema. Dentro de sistema, você tem várias opções, inclusive aqui atualizações do sistema, você clica em cima dela. Olha o que ele diz ali, instalar atualização do sistema. Só mais uma etapa, atualização do sistema está pronta para ser instalada. Veja as novidades, melhoria na estabilidade, inclui alterações que corrigem erros e otimizam a estabilidade do seu dispositivo. O que saber agora é que esse processo é seguro e que nenhuma informação será perdida. Tempo de instalação, 10 minutos. Então programa esse tempo aí para você instalar. Deixe o seu celular com mais de 50%, o meu está em 84% da bateria. Se o seu estiver aqui só mostrando a atualização e clicar em baixar, primeiro você baixa para depois aparecer essa tela que é instalar agora. Então vamos clicar em instalar agora. Feito isso, olha aí o que vai acontecer. Celular já está reiniciando, nós vamos aguardar. Depois ele reinicia mais uma vez, aparece o logo da Motorola. E aqui ó, instalando a atualização do sistema. Deixe essa tela aí, pode aguardar. Aqui pessoal, o celular já reiniciou mais uma vez, aparece o logo da Motorola. Aqui pessoal, o celular já reiniciou, apareceu a tela da senha. Eu coloquei minha senha padrão de bloqueio. Já iniciei o celular. Posso clicar aqui para cima novamente. Venho aqui em configurações. Dentro de configurações, nós vamos descer novamente aqui em sistema. Dentro de sistema, nós vamos em atualização do sistema para verificar se tem alguma ainda. Verificação de atualização não está disponível. Tente novamente depois. Esse erro, ele acontece porque ele ainda está concluindo a atualização. Porque quando você inicia o seu celular, ele ainda vai fazer aqui essa verificação. Eu também desabilitei aqui o Wi-Fi. Então tem essa questão também. Já conectei o Wi-Fi e vamos de novo ali. Atualização do sistema. Ainda não deixou. Vamos aguardar. Apareceu a mensagem atualização concluída. E agora sim, você pode verificar novamente. Então atualização do sistema. Verificando a atualização. Seu dispositivo está atualizado. Vamos sair aqui novamente. Então atualização do sistema. Seu dispositivo está atualizado. Pensei aqui que poderia ser alguma atualização referente ao Android 10. Que teria chegado no Moto T6 Plus. Não foi isso não. É a versão do Android. Versão atual. Uma atualização ali do Android. Mas para a versão 9 mesmo. Porque o patch de segurança está na atualização de 1 de dezembro de 2019. Nós fizemos isso aqui no canal. Tem essa atualização aqui. Versão do Android 9 é aquela versão atual. Você tem que fazer essas atualizações. Até ele aparecer essa mensagem aí. Seu dispositivo está atualizado. Então não chegou o Android 10 aqui para o Moto T6 Plus. Era somente essa atualização. Beleza? Bom pessoal. O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.